Bom, esse é o notebook HP DV5, é o 1235DX. O processador dele é um Core 2 Duo, com tecnologia Centrino, consome bem menos bateria, com saída HDMI, as entradas USB, normal, a saída HDMI está de cá, o notebook está novo, tem 4 meses de uso, não tem defeitos, ao contrário dos outros que estão aí para vender, esse tem 4 meses de uso, estou vendendo porque não estou utilizando ele mais, tanto que meu local de trabalho não permite mais o uso de notebooks.